Aventura, cultura, natureza e conservação. Esses são os pilares da nossa próxima viagem com o projeto Tesouros do Brasil. Convido todos vocês a conhecer esse novo projeto em parceria com a Tatiana Pongilupi e o pessoal do Passariando pelo Brasil. É o país com a maior quantidade de aves ameaçadas do mundo. Ao total são 169 espécies ameaçadas em extinção e algumas dessas espécies estão realmente à beira da extinção. Algumas, inclusive, com 5 indivíduos apenas. Imagina a espécie humana com 5 indivíduos. Infelizmente, as medidas tomadas pelas autoridades para mitigar essas ameaças não são proporcionais às ameaças que essas aves vêm sofrendo. E é aí que surgiu a ideia desse nosso projeto. Das 169 espécies ameaçadas, nós escolhemos 10 espécies. Das mais raras e das mais ameaçadas do Brasil, nós vamos avaliar o estado de conservação das áreas em que elas ocorrem. E nós também vamos buscar novas áreas de provável ocorrência dessas espécies. Com esse projeto, os principais produtos que nós queremos gerar são criar mini documentários sobre cada localidade que a gente visitar com foco especial na ave ameaçada que ocorre naquela localidade. Atividades educacionais para a comunidade local, apresentações em eventos científicos e de observação de aves, promoção da expedição em mídias sociais e convencionais e, se possível, publicar informações novas sobre as espécies em revistas científicas. Queria convidar todos vocês a virem com a gente nessa empreitada e conhecer as belezas naturais do Brasil. Compartilhando esse projeto com familiares e amigos já é uma grande ajuda. Quanto mais gente sabendo sobre isso, melhor. Se inscreva no meu canal do YouTube e vocês vão receber todas as novidades sobre essa viagem. Muito obrigado pela atenção e espero que a gente possa se ver no próximo vídeo.